A gente tá falando aqui das drogas, né? Enfim, a gente vai engatar. Eu sou a favor, é, enfim, eu sou a favor que cada estado decida, mas no estado que eu quero morar, eu sou a favor de fazer uma federação de fato. Você é brasileiro, você pode ir pra qualquer lugar, mas cada estado decide como você quer. Como era no Império. Eu quero morar no estado coxinha, eu quero morar no estado que não permita cocaína, que não permita droga, que não permita defecar na rua, fazer xixi na rua no carnaval. Eu quero um estado mais... E aqui eu não sou ultra coxinha, eu não tô no estado mais radical. Esse estado aqui... Tá na Meira. É, aquele estado mais ou menos aqui, né? Mas tem que ser mais certo que no Brasil. Você não viu pichação aqui, viu? Não, mas se você for na Califórnia, você vai ver muita pichação, viu? Mas aqui não tem. Aqui é a capital, né? Em Brasília também tem pichação. Aqui mais próximo... No centro de Brasília, como a gente tá aqui, tem lixo na rua? Eu vou lhe falar o seguinte, eu vou lhe falar o seguinte. Eu tô num condado que é subúrbio de Washington. Não, mas aqui é super centro, né? Ou não? Não. Aqui já é subúrbio. Isso aqui é subúrbio. A gente não tá mais no estado de... A gente não tá mais em DC. É Maryland aqui. Aqui é Maryland. E se for... Qualquer área que você vai. E o condado é grande. Três estados num dia, então, a gente foi. Oi? Nós fomos em três estados num dia. Três estados. A gente tava em Virgínia, entrou no Distrito de Columbia, que é o Washington, né? E agora a gente tá em Maryland. Se a gente caminhar uma hora pra frente, a gente tá em Delaware. Delaware. Então, assim, voltando. No condado onde eu moro, que não é aqui, se aparece uma escola pichada, eu recebo um e-mail. Todos os pais recebem um e-mail. E, infelizmente, aconteceu um acidente grave. Nem vai ter aula pro menino não ver aquilo, né? Cara, meu... Dá rebu. Teve uma vez que quebraram uma pia num banheiro de uma escola pública do condado. Cara, meu... Putz. Investigação policial. Tem. Tem. E é escola pública, entendeu? Pegaram um colega do meu filho na classe dele com uma arma que ele levou pra escola pra vender. Do pai? Não sei de quem. O garoto foi preso. Vai ficar preso um bom tempo. Com o quê? 14, 15 anos? Não, ele tinha uns 16. Tinha uns 16. Então, cara, veja. O que eu proponho? Ter pelo menos um estado no Brasil, um estado no Brasil onde pessoas com perfil e valores parecidos com o meu possam morar lá. Pô, diga uma coisa. Se você for pra uma reserva indígena, você pode fazer o que você quiser? Chegar lá... Vai se dar muito mal, viu? Se você chegar lá e fazer eu quero fazer uma igreja aqui evangélica. Você consegue fazer uma igreja evangélica? Tá mais difícil, viu? É, se eu quiser fazer... Você não consegue. O índio, ele tem a reserva dele, não tem? Pois é. O quilombola... O quilombola, quilombo. O quilombola tem a reserva dele, não tem? E qual é a nossa? Não, não. O mico leão dourado... Tem a reserva dele. Tem a reserva dele, não tem? E qual é a nossa? Por que que as nossas famílias não podem ter a reserva dos conservadores? Por que a gente não pode ter o... Os cristãos decentes não podem ter... O pessoal tá brincando, vai entrar o bistão, né? Por que que não pode ter, sei lá, um estado mais certinho? Um lugar mais coxinha? Um estado contra um? Minas degeneradas. Pode dizer um aí, ó, que o cara fique... Eu peço que seja, eu gostaria que fosse São Paulo, mas se for Paraná, se for Santa Catarina, eu gostaria que tivesse praia. Pode ser Mato Grosso do Sul, eu gostaria que tivesse praia. Pra poder ir pra uma praia. Não, Santa Catarina tá top. Pra poder ir pra uma praia que não fosse o caso. Daí você faz um, depois faz outro. O cara lá que é do Piauí pode ir pro Piauí. A competição regulatória resolve que o PT tá matando agora. Com essa reforma tributária, não vai ter mais competição nem tributária, né? Porque é aquilo que você tava falando na hora do almoço, né? Vamos fazer uma federação que cada estado, cada grupo de pessoas que mora em cada estado, escolha o caminho deles. Isso fala na Constituição Imperial. Façam as suas escolhas e vivam com o resultado das escolhas deles. Pou cara fora. Porque o que mais tem é vagabundo, que quer fazer as escolhas dele e viver com as minhas. O cara fuma, se droga, cai de boca no chão, daí tem que ser resgatado pelo SUS, vomita, daí tem que limpar. Pô, eu tenho que pagar imposto pra limpar a sujeira das escolhas dele. Eu não quero. Eu não quero. É, mas democraticamente isso é muito difícil. Cara, meu... Eu acho mais fácil tirar o dinheiro do país e aí assistir o negócio pegar fogo. Você vai ter que ir pra algum lugar. Você tem que ir pra algum lugar. Isso que ele tá falando aqui... Ah, não precisa ter país, não precisa ter país... Tudo bem. Não, democraticamente vai. O governo central vai aceitar isso, a máquina vai aceitar isso. Eu acho que tem um monte de países que fez essa mudança. Precisa ter um líder. Não pode ser uma... Desculpa. Eu vou falar o termo. Não pode ser uma puta. Alguém que se venda. Uma vagabunda. Que coloque dinheiro acima de tudo. Né? O dinheiro acima de tudo e a putaria acima de todos. É o lema, né? Pra mudar o país. Agora, teve um monte de países que fizeram essa mudança. Em maior ou menor grau. Aonde você tem a punição líquida e certa diante de um devido processo legal. Vários países fizeram esse processo civilizatório. Vários países fizeram um processo civilizatório. Que é o que o Brasil quer, né? São países que são resgatados. Regiões... Aqui nos Estados Unidos tem cidades que estavam no caos e são resgatadas no caos. E melhoram. No Singapura era uma tocilga. Então, a gente tava conversando do Brasil. Você tava falando lá da Bahia. Eu falo assim, a Bahia é muito diferente. Salvador é muito diferente do interior. Comparar o interior da Bahia com o Salvador é outra cultura, é outra realidade. Não, e tem que ver que parte do interior. O Oeste não tem nada a ver com o sul, né? Mas aí eu falo assim, pô... Não, porque eu falo aí, tem que fazer federação e deixar cada um tocar a sua vida. Aí eu falo, pô, mãe, a Bahia, o pessoal só vai ver. Eles que se explodam. Esboleu o resgatório. O baiano que quiser ser coxinha conservador vai morar com a gente lá no estado que a gente for. Agora, o que não pode? Tem que esperar consertar o Brasil todo, cara. A Baixada Fluminense. Minha mãe é... Ela nasceu, minha falecida mãe nasceu no estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, cara, pra resolver a Baixada, ou mesmo a Zona Sul, cara, não dá, meu. O cara quer aquilo lá. O cara quer aquilo lá. O baiano do litoral... Não do litoral. O baiano de Salvador quer aquilo lá, cara. Ele gosta daquilo lá. Mas Salvador diminuiu a população 12%. Agora já está indo embora de lá. E na hora que o câncer fica maior do que o corpo, o corpo morre. O Maranhão, o maranhense, ele é vítima ou ele é cúmplice? Depende do maranhense trabalhador ou vagabundo. Tem maranhense trabalhador e vagabundo, né? Na média, na média... Não sei dizer, não conheço. Na média, o brasileiro, na média, ele não é vítima. O brasileiro, na média, ele não é vítima do Brasil que ele vive. Não sei dizer. A questão é que as pessoas vão fazer o que for mais vantagem. Se for vantagem ser honesto, a maioria vai ser honesto. Se não, vai ser eliminado. Se for vantagem ser vagabundo, quem não for vagabundo vai ser eliminado. Por que o senhor está aqui nos Estados Unidos? Porque esse é um comportamento de dizer a verdade e não é premiado nem aceito lá, não é isso ou não? A maioria do Brasil... Não quer a mudança. Mas eu tenho uma coisa positiva para falar. Por que eu acho que vai acabar? Porque os grandes movimentos das nações não são feitas pela maioria. São feitos... Elas começam com um pequeno grupo. Vários... Teorias da língua, perfeito. São pequenos guerreiros que começam o movimento. Aí vão se juntando. Então, o senhor vai... A reconquista espanhola, pô... A reconquista da Península Ibérica portuguesa e espanhola. Pô... É que eu saiba, poucos locais do mundo conseguiram expulsar um domínio muçulmano. Tem que ser duro na queda. Os caras não são bolinho. Quem começa o movimento? Não. São 30 guerreiros. Essa é batalha de Guadalete. Os caras fizeram uma emboscada. Exatamente. E aí, atrás desses guerreiros que são determinados... Tem compromisso com os valores. Tem disposição de ir para o conflito. Aí vai juntando mais gente. Vai juntando. E aí vem depois, no final do movimento, essa maçaroca que vê a vantagem de ir lá e falar Sou brasileiro. Que é a música mais pipimole que tem. O grito de guerra mais pipimole é muito... No final, já estou cortando os pulsos. Com muito orgulho, com muito amor. É uma tristeza, cara. Então, assim, no final, vem a maçaroca. Vem a massa. Mas esse movimento, ele precisa só capturar vai os pescadores de homens. Os guerreiros. Quem começou a Revolução Americana foram sete pessoas. Sete pessoas. E no final, eles mesmo dizem é trip as in tears. Mesmo no final da guerra, só 3% dos homens pegaram em arma e fizeram esse país, né? Então, quando tem o Projeto Foral da Liberdade, infelizmente, o MBL não é a solução. O MBL é... O movimento do MBL é uma grande mentira, uma grande farsa. Uma grande farsa. O tempo inteiro mentindo. A última mentira deles é pegar dinheiro do Fundo Eleitoral. A última... Passaram o tempo inteiro falando, estão pegando dinheiro do Fundo Eleitoral. O MBL tem vínculo gigantesco com o Tênis. O MBL não tem coragem de ir para um debate. Corre do debate. Então, veja. Infelizmente, infelizmente, a gente fez lá o nome próprio, né? O farol, nesse breu que hoje está o Brasil, que infelizmente foi gerado pela onda bolsonarista, que ele se apropriou dos movimentos que estavam desorganizados, junto com a inteligência militar, né? Tinha um monte de família de militares que ficavam o dia inteiro na rede massacrando as pessoas e calando as pessoas. Mas a gente sobrou. E estamos crescendo. E estamos jogando mais luz. E a verdade machuca. E de vez em quando aparece um bolso leprista ou um sabujo covarde se apropriando das ideias que a gente está fazendo com o movimento. Ele fala, mas ele não mostra nenhuma ação concreta que tomou. A gente já protocolou na justiça. E isso vai subir para o STF. E o ministro que negar, a gente vai processar o ministro na pessoa física no exterior. assim como foi feito com o Pinochet. A ideia é exatamente igual a do Pinochet. Constrangei pessoalmente. O Pinochet... O que aconteceu com o Pinochet? Durante o regime do Pinochet no Chile, morreu, mataram, um chileno que tinha cidadania espanhola também. E isso é um direito humano básico, assim como votar e poder ser votado é um direito humano, reconhecido por lei no Brasil, porque um acordo internacional tem peso de lei no Brasil. E a gente vai processar o cara no exterior. Eu sou cidadão espanhol, sou cidadão português. E a gente vai meter o processo na pessoa física desses juízes que voltam e mentam indo para o exterior. O Pinochet estava viajando em Londres e ele foi preso em Londres a mando de um juiz espanhol. A gente vai... Se ele tiver bens no exterior... Não sei se tem juiz do STF com bens no exterior, né? Tem, viu? Inclusive na Flórida tem, não tem nada? Não sei se é o nome da PJ, mas tem, né? O que vai acontecer é isso. A gente vai processar, vai atrás, vai buscar. E vamos para uma batalha que não é um blefe. Porque quando você fala assim o Elon Musk vai mandar os marines invadir o STF, é mentira. É mentira. Não vai mandar. Estados Unidos não vai mandar. Os filhos dos americanos que estão no exército americano não vão comprar uma briga dos brasileiros. Os Estados Unidos... Mas o dinheiro dele ele vai receber. Esse dinheiro da Starlink ele vai receber cada centavo. Você já vai falar no Lord Cocker, que é o mercenário... Ele foi contratado para a independência do Brasil e manteve o processo contra o Império e depois a República por mais de 100 anos. E recebeu. O processo sumia... Ele está aqui, a cópia integral. O processo sumiu acho que sete vezes, se não me engano. Pesquisa na internet o processo de Lord Cocker. Eu conheço. O cara levou 50 anos, a sexta geração que você vai me pagar. Ele lutou no Chile, ele lutou no Brasil. É uma história fantástica desse cara. A família dele se manteve durante seis gerações. Dava fim no processo. Então está aqui a recomposição dos autos. Eu tenho cada página. Vocês vão me pagar.